Everton Cebolinha saindo do Flamengo e voltando para o Grêmio. A informação é que Renato Gaúcho quer tirar o jogador do Mengão e vai se aproveitar do mau momento do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, deixa eu pedir a você para apertar o botão do like. Cara, é muito importante. Às vezes vocês ficam assistindo o vídeo e vocês não têm noção da importância que tem um like. Então, já aperta aí o botãozão do like porque vai ajudar bastante a gente. Começar esse vídeo já com informação de Seleção Brasileira. Isso porque, convocado pela Seleção Brasileira, o goleiro Matheus Cunha chegou ao Marrocos para disputar as duas partidas pela Seleção Pré-Olímpica. O goleiro que vive uma boa fase no Flamengo já está pensando aí, com a cabeça já pensando numa possibilidade de disputar a Olimpíada de Paris, que acontece no ano de 2024. Bom, mudando de assunto, falar de dois jogadores da categoria de base que também foram convocados para a Seleção. Trata-se do atacante Davi Uaz... Rapaz, o nome desse garoto aqui é brabo, hein? Davi Uazman e, do lateral direito, Heitor. Eles foram convocados para a Seleção Sub-15, a convocação que aconteceu ontem, segunda-feira, na sede da CBF. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre uma situação muito chata que ocorreu no final de semana. O Botafogo ontem soltou ali o levantamento de quantas cadeiras foram quebradas no setor visitante do Flamengo. Totalizaram, foi um total de 379 cadeiras, dando um prejuízo para o Flamengo de 151 mil reais. Flazueiro, você acredita que a torcida do Flamengo quebrou todas essas cadeiras? Não, eu não acredito que tenha quebrado todas essas cadeiras. Mas por conta de um vídeo viralizado nas redes sociais, de um torcedor quebrando uma cadeira, de alguns torcedores quebrando cadeira, o Flamengo vai ter que pagar todas, talvez até as que já estavam quebradas antes mesmo da partida. Infelizmente, é uma situação muito ruim, uma situação muito complicada, o Flamengo tomando um prejuízo que não precisava tomar, isso porque o Botafogo tem o vídeo, tem as imagens, tem torcedores comemorando porque estavam quebrando, entre aspas, o estádio adversário. Só que esqueceram que o prejuízo ficou todo para o Flamengo. Então, galera, o que eu falei aqui ontem, falei no domingo também, essa parada de ficar quebrando o estádio, isso não é bom, isso não é legal. Isso prejudica o nosso amor aqui, que é o Flamengo. Então, nada de quebrar estádio. Ah, ficou chateado, irmão? Não quebra nada, não chuta nada. Ficou chateado, irmão? Morde a mão, faz alguma coisa. Mas não quebra nada, porque você vai estar prejudicando o Flamengo. Bom, mudar o assunto aqui, já que eu estou falando sobre estádio, a CBF deu um checkmate e praticamente anulou todas as possibilidades do Vasco querer jogar contra o Fluminense no Maracanã. Por quê? O Vasco vai ter um jogo contra o Fluminense no dia 16, no sábado, e o Maracanã será reaberto no dia 17, no domingo. O Flamengo estava ali meio escaldado com a possibilidade do Vasco entrar com uma liminada justiça e conseguir trazer o jogo para o Maracanã. Conseguir jogar essa partida no Maracanã. Porém, a CBF adotou a mesma postura da Comebol e pediu três dias para poder fazer toda a vistoria e para poder preparar o estádio para o jogo da final, jogo esse que será entre Flamengo e São Paulo no domingo 17. Sendo assim, todas as possibilidades do Vasco jogar no Maracanã com o Fluminense estão anuladas. Havia até esse temor por parte do Flamengo, do Vasco querer jogar lá, do Vasco querer fazer alguma manobra, jogar lá no sábado, e é aquela questão do gramado, aquele problema que todo mundo já sabe como é que é. Não, não vai ter como, porque a CBF já tomou uma atitude e pediu aí pelo menos três dias de antecedência o estádio já à disposição para poder preparar uma festa. Vale lembrar que a CBF prepara uma festa muito bacana no jogo de ida no Maracanã e prepara uma festa também muito bacana no jogo da volta. Obviamente, o jogo da volta vai precisar, vai ter mais coisas, porque tem a questão do troféu, tem a questão do palco que faz ali, para os jogadores receberem o troféu, e aquelas outras coisas que acontecem em uma final de jogo como esse. Por falar desse jogo, 35 mil ingressos já foram vendidos. Isso mesmo, as vendas foram abertas ontem e 35 mil ingressos foram vendidos para a partida entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil. A galera, é claro, a gente reclamou do preço do ingresso, a gente fica chateado, mas a galera vai, mano. Não tem jeito, a gente ama o Flamengo, mano. É isso, é isso. A gente ama esse time. Então, mesmo que às vezes a gente não está concordando, não está chateado, a gente vai mudar o assunto, falar agora sobre a saída do Everton Cebolinha do Flamengo. Mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal. Gente, é muito importante que você se inscreva no canal. Você não paga nada para se inscrever no canal e ajuda bastante a gente. Tem uma galera que me assiste aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal. Então, vê aqui nesse botão aqui, você está inscrito em inscreva-se. Se estiver inscrito em inscreva-se, você não é inscrito. Clica nele. Aí você vai se inscrever no canal. Beleza? Se inscreve aí no canal. Antes de falar do Cebolinha, falar sobre a situação do Gabigol com o Sampaoli. Porque a informação do Renan Moura da Rádio Globo é que azedou a relação entre Sampaoli e Gabigol, principalmente pela maneira que Gabigol se apresentou para treinar no dia depois da sua festa. A informação do Renan Moura é que o técnico argentino não teria gostado da postura do jogador. E aí, portanto, que deu uma oportunidade para o Pedro no último sábado. Eu vou falar uma parada aqui e assim, não quero que todo mundo concorde comigo não, mas eu quero que todo mundo pelo menos pense. Gabigol, Gabigol, queria falar com você, Gabigol. Eu sei que tem pessoas que trabalham com o Gabigol, que são próximas do Gabigol, que assistem aqui o nosso canal. Quero falar com você, Gabigol. Você é um ídolo do Flamengo. O Flamengo precisa de você. O Flamengo precisa. A gente tem dois jogos de final e a gente vai precisar de você. Então, aproveita esses dez dias. Amanhã você vai se reapresentar lá no Ninho. Aproveita. Dá o seu máximo no treino. Esteja à disposição para que se o Sampaoli, para o Sampaoli ver que você tem condição de jogar. Encare essa final da Copa do Brasil como a final da sua vida. Eu estou pedindo aqui, não em meu nome, mas em nome de todos os flamenguistas. E não só o Gabigol, todo mundo, inclusive o técnico Jorge Sampaoli. Encare essa final como o jogo da vida de vocês. Porque vai ser muito importante para a torcida do Flamengo esse título. Não vai ser o título que vai salvar o ano. Não. Mas é um título que o torcedor rubro-negro quer ganhar. É um título que o torcedor rubro-negro quer vencer. Bom, mudar de assunto e falar agora da situação do Cebolinha. O negócio é o seguinte, gente. O Renato Gaúcho ele já está pedindo alguns reforços lá no Grêmio. O Grêmio tem um grande problema. Dinheiro. Mas tem uma outra parada. O Luiz Soares vai embora no final do ano. O que vai fazer dar uma folgada na folha salarial do Grêmio. A primeira opção do Renato Gaúcho era o Bruno Henrique. Ele sondou e tal. Quando foi perguntado ele deu uma uma deslizada ali e tal. Porém, gente. O salário do Bruno Henrique é muito alto no Flamengo. E ficaria fora inviável para o Grêmio poder pagar. E aí o Renato Gaúcho a informação que vem do Rio Grande do Sul colocou outro jogador do Flamengo no radar do Grêmio. Quem? Everton Cebolinha. Inclusive ontem eu participei da live do Farid o Farid Germano Filho me ligou ontem enquanto ele estava na live para poder perguntar sobre essa parada do Cebolinha como é que estava o Cebolinha no Flamengo porque o Cebolinha não estava performando aqui. E aí, gente. É aquilo. Eu vou perguntar a vocês. Vou jogar essa bola para vocês. Você negociaria o Cebolinha com o Grêmio? Você facilitaria a ida do Cebolinha para o Grêmio? Porque o Grêmio também não tem dinheiro para pagar o salário que o Cebolinha ganha no Flamengo. Porém, o Renato está lá. O Renato conhece o jogador. A melhor fase da carreira do Cebolinha ele teve ao lado do Renato Gaúcho. Tudo isso conta e tudo isso pode facilitar a ida do jogador para lá. Então, eu queria perguntar a você. Você, se você fosse o Flamengo, você facilitaria a ida do Cebolinha para o Grêmio? O que você faria? A informação é que o jogador está no radar do Tricolor Porto Alegrense. Coloca aqui nos comentários, lembrando sempre que a sua opinião ela é muito importante para nós. Bom, para terminar o vídeo, o Flamengo folga hoje de novo, se reapresenta amanhã já visando o jogo contra o Atlético Paranaense na semana que vem. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter aí alguns desfalques. Pode chegar a ter até sete desfalques. Arrascaeta, Luiz Araújo, Varela, lesão. Bruno Henrique, Ayrton Lucas, suspensão. Pulgar e Matheus Cunha, que pode não dar tempo de chegar para poder se apresentar a tempo do jogo. Então o Flamengo pode ter até sete desfalques nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, na humildade eu peço se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vai ajudar muito o nosso trabalho, vai ajudar muito o nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu!